Então, com a palavra, o nosso convidado, já agradecendo a sua presença, o doutor Vicente André Oguillo, diretor-presidente da Agência Nacional de Águas. A Ana. Bem, bom dia. Queria agradecer o convite, senador Blávio Marge, de poder estar aqui hoje, durante a semana que comemora a Semana Mundial da Água, onde nós temos no dia 22 de março o Dia Mundial da Água, e temos aqui a oportunidade de apresentar um instrumento de planejamento que eu considero extremamente importante e relevante para o país, que são os planos de recursos hídricos e, particularmente, o chamado Plano de Recursos Hídricos da Margem Direita do Rio Amazonas, que, na verdade, congrega sete sub-bacias em um plano, talvez seja o maior plano de recursos hídricos elaborado no mundo. Eu programei junto com o doutor Ney, senador, se o senhor me permite, eu queria fazer uma pequena contextualização, muito rápido, depois eu passaria para o doutor Ney Maranhão fazer a apresentação do plano, que eu tenho certeza vai encantá-lo, e, na sequência, eu gostaria de fazer algum comentário no final, apenas das dificuldades que nós estamos tendo no sistema de água, e aí buscar a colaboração dessa casa importante também, no sentido de que, se entendermos que esse plano tem a relevância que nós entendemos que tem, é os planos de recursos hídricos, buscar fazer com que eles sejam incorporados na agenda pública de uma maneira mais efetiva, porque, muito embora os planos contenham um diagnóstico bastante profundo e propostas significativas no seu sentido, nós ainda padecemos, como eu pretendo falar em seguida, de uma incorporação, de uma adequação, de uma articulação mais precisa entre esses planos e o orçamento público. O que eu gostaria de contextualizar, antes de passar ao doutor Ney Maranhão, é de que os planos de recursos hídricos estão previstos na lei, na 9.433, na chamada Lei das Águas, como um instrumento da política nacional. Grande parte do território nacional já conta, através dos planos de recursos hídricos elaborados pelos comitês, com instrumentos dessa natureza. Através de decisões do Conselho Nacional, onde não existem comitês, a Agência Nacional tem produzido esses planos que são aprovados pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, já foram elaborados o plano do Araguaia-Tocantins e agora, mais recentemente, o plano dessas sete sub-bacias da margem direita do rio Amazonas. Então, elas foram elaboradas pela Agência Nacional de Águas e aprovadas pela instância máxima do sistema de água, que é o Conselho Nacional. O que eu gostaria de destacar é que, quando nós pensamos um planejamento setorial, qualquer setor, seja da navegação, da energia, da própria irrigação, senador, muitas vezes o que se tem? Se tem um determinado objetivo a ser atingido, uma contextualização em relação àquele planejamento setorial e quais são os desafios e os instrumentos colocados à disposição para que aquele planejamento setorial seja contemplado. No caso dos recursos hídricos, existem algumas diferenças fundamentais. A primeira delas é que o sistema, o planejamento de recursos hídricos, que adota não a divisão administrativa como unidade de planejamento, nem tão poucos biomas, mas adota a bacia hidrográfica a comunidade de planejamento. Ele incorpora, para a sua elaboração, os planejamentos setoriais existentes no âmbito daquela bacia. Então, essa é uma primeira característica que eu considero importante, porque não se trata de buscar, exclusivamente sobre a lógica de recursos hídricos, um planejamento de uma dada região. Se trata de incorporar, no âmbito da bacia hidrográfica, quais são os planejamentos setoriais, quais os usos pretendidos pela água por esses planejamentos setoriais, e aí uma conclusão, se aqueles usos pretendidos pelos planejamentos setoriais, eles podem ser atendidos ou não em razão das disponibilidades de água, seja em quantidade, seja em qualidade. Então, ele não é um planejamento, como muitas vezes se imagina, um planejamento setorial verticalizado. Ele é um planejamento que incorpora o conjunto das ações previstas num dado território, sob a lógica da água. E é importante ressaltar, e aí eu já passo ao doutor Ney, que no caso do sistema de águas brasileiro, previsto na lei e na Constituição, como o senhor bem conhece, o fundamento do sistema de água é o uso sustentável. Então, a perspectiva de um plano de recursos hídricos não é a lógica de como preservar os recursos hídricos, mas sim como, claro que é preservação, mas como dar a ele um uso sustentável que garanta as condições dos diversos planejamentos setoriais existentes na sua bacia. Eu acredito, inclusive, que por essa natureza, senador, o sistema de água pode ser uma ponte virtuosa entre um debate que a sociedade brasileira tem, continua tendo, a respeito da necessidade da justa, necessidade de você ter a produção na propriedade agrícola, em particular, e, do outro lado, também, as demandas da sociedade no sentido da preservação ambiental. Eu penso que a água pode ser uma ponte virtuosa entre a necessária produção, a justa produção e também a justa e a necessária preservação ambiental daquela região. Então, com esta breve introdução, eu passo, então, a palavra ao doutor Ney Maranhão, que é o superintendente responsável pela área de planejamento da Agência Nacional de Águas, para que ele possa fazer, então, a apresentação, como eu mencionei. Tenho certeza, senador, o senhor vai ficar impressionado com a qualidade que os planos de recursos hídricos apresentam hoje.